Hoje eu vou fazer pra vocês um grand gâteau delicioso e ainda vou te ensinar um picolé muito, muito fácil e como fazer dois tipos de ganache. Vamos começar? Pra fazer meu grand gâteau eu vou começar pelo picolé. E como eu quero fazer um picolé bem fácil e que todo mundo possa fazer em casa, esse só vai dois ingredientes. Eu vou usar 500 gramas de creme de leite fresco bem gelado que eu vou bater quase em ponto de chantilly. Quando ele começar a engrossar é quando eu vou colocar o segundo ingrediente, que é uma lata de leite condensado bem gelada também. Aí eu continuo batendo até ele dar um ponto um pouquinho mais consistente. Coloco dentro das forminhas de picolé e coloco um palitinho pra ir pro congelador por aproximadamente umas 6 horas até ele ficar completamente congelado. Se você quiser, você também pode colocar alguma coisa pra saborizar o seu picolé. Por exemplo, um extrato de baunilha ou uma essência de baunilha ou quem sabe dar ideia, amor? Algo bem gostoso, assim. Um pouco de polpa de morango. Pitaia. Pitaia. Um pouco de caramelo salgado. Fruta do Conde. Doce de leite. Então você quem sabe. É só você misturar mais ou menos... Mandioca, né? Deve ficar bom. Sorvete de mandioca deve ser legal. Sorvete de mandioca deve ser legal, né? Mas ele não seria um sorvete de tapioca? Como esse sorvete é bem cremoso, o ideal é você colocar um pouco e ir mexendo com um palitinho ou uma faquinha pra que o sorvete entre por toda a forminha. E aí depois é só você colocar mais um pouquinho pra igualar e ele ficar bem retinho por cima. Como eu não tinha palitinhos, eu tô usando um garfinho, mas você pode usar o que você tiver em casa. E se sobrar, você pode colocar num potinho, colocar plástico filme por cima e levar pra congelar também. E isso daqui servido com uma caldinha de caramelo por cima. Hummm... Com o meu picolé congelado, eu vou começar a fazer o meu ganache. Como eu não gosto de um ganache muito doce, eu vou usar chocolate amargo 70%. Então pra essa receita eu vou precisar de 300g de chocolate amargo e 300g de creme de leite fresco. Processar o chocolate antes de colocar o creme de leite também ajuda com que o seu ganache fique pronto mais rápido. Se você quiser usar chocolate ao leite, você pode manter a mesma quantidade de chocolate ao leite, só que daí você diminui o creme de leite pra 200g pra manter a mesma consistência. Como essa é aquela receita que eu fervo o creme de leite, porque o meu creme de leite é fresco, e tem muita gente que não pode usar o creme de leite fresco, eu vou te dar uma dica pra você fazer com o creme de leite de lata. É só você chacoalhar a lata, misturar a lata com o soro, medir a mesma quantidade do creme de leite de lata depois que ele tiver misturado, e aí você mistura o chocolate com o creme de leite e leva pra derreter em banho-maria. Derreteu, tá pronto. A diferença do meu pra esse é que o meu creme de leite é fresco, então eu vou ferver ele, e depois jogar por cima do chocolate já picado e processar no processador. Assim que ele ficar completamente homogêneo, o ganache tá pronto. O ideal pro ganache do grand gâteau é ser usado quente. Assim ele fica com uma textura muito mais bonita e se mistura melhor com o petit gâteau, que é o bolinho que vai vir agora. Ah, e se você for fazer um grand gâteau pra adultos, você também pode misturar nesse ganache duas colherinhas de sopa de rum ou de cachaça, que fica muito gostoso. Pra fazer o meu petit gâteau, eu vou começar derretendo três colheres de sopa de manteiga sem sal e depois deixando esfriar essa manteiga derretida. Três colheres de sopa de manteiga são 60 gramas de manteiga, então se você prefere pesar, você pode pesar 60 gramas. Enquanto a minha manteiga esfria, eu vou untar e enfarinhar com chocolate em pó, ou seja, eu vou enxocolatar, como vocês comentaram em alguns vídeos atrás. O que você acha, amor? É isso mesmo? Enxocolatar? Acho justo enxocolatar. Enxocolatar. Então eu vou untar e enxocolatar os meus ramequins e na sequência eu vou misturar em uma tigela um pacote de mistura pra bolo petit gâteau da Flechman com um ovo e dois terços de xícara de leite gelado. Mistura tudo isso. Uma boa dica é você não misturar muito porque o petit gâteau é tipo um brownie. Você não pode desenvolver ar porque você não quer que ele cresça. E aí eu vou juntar a minha manteiga fria, mexer bem essa mistura, colocar dentro dos meus ramequins. Não enche muito as forminhas com a massa do petit gâteau porque depois ainda vai entrar aí dentro desse potinho o ganache, os moranguinhos e o picolé. E levar pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente uns 12 minutos. Agora eu vou ter que explicar esses 12 minutos pra vocês porque não é tão simples assim. Por exemplo, eu tenho um ramequim aqui... Dá uma fita métrica aí, amor, por favor. Eu não sei onde é que tem fita métrica. Bom, esse meu ramequim ele tem 10 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura. Eu já fiz alguns testes com ele e no meu forno a 200 graus o ideal é assar por 12 minutos esse petit gâteau. Agora se o seu ramequim ou a sua forminha forem menores, a sua temperatura com certeza vai variar. E aí o ideal é você ir vendo qual que é o tempo certo onde o seu bolinho vai estar assado em volta e dentro vai estar aquele molinho ainda do petit gâteau. Molinho não, líquido, né? É, líquido do petit gâteau. Então mais ou menos uns 7 a 8 minutos se o seu ramequim for menor. Você tem que encarar o petit gâteau como uma carne mal passada. Ela tá bem assim com a reação de maiá por fora, né? É teste, gente. Vocês podem ter certeza que eu fiz algumas vezes pra saber que no meu forno a 200 graus esse tipo de ramequim desse tamanho deu 12 minutos. Não se frustre se você não conseguir da primeira vez. Na próxima eu tenho certeza que você vai conseguir. Vai treinando. Vai treinando. Confeitaria treino. Acordou? Bate um chantilly. Você pode ter certeza que arroz e feijão você só acerta depois que você treina um monte. É igual com todas as outras coisas. Exatamente. O meu eu ainda não acertei. Lógico que acertou. Amo só mais feijão. Enquanto o meu bolinho aça, você aproveita pra dar like nesse vídeo e compartilhar que isso ajuda muito a gente continuar aqui fazendo várias receitas bem gostosas pra vocês. Aproveita pra me seguir em todas as redes sociais. Elas estão listadinhas aqui do lado. E também no Periscope que o meu é arroba iCKFD e eu tô sempre por lá fazendo vídeo ao vivo pra vocês. Pra finalizar o seu grand gâteau, assim que o seu bolinho sair quentinho do forno, você cobre ele com um pouco do ganache. Coloca alguns moranguinhos picados, umas castanhas de caju também picadas por cima. E aí você vai vir com o melhor da festa que é aquele picolé que a gente fez no começo da receita. É só colocar e se lambuzar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.